O lixo e os esgotos a céu aberto são um grande problema em Ceaba. Boa parte dos resíduos acabam indo para as vias fluviais, o que constitui uma ameaça à saúde da população. Com a contaminação desses rios e lagoas, cresce a ameaça de doenças. Para solucionar o problema, são necessários aterros sanitários, a coleta seletiva, estações de tratamento de esgoto, além da consciência da população contra a poluição. O lixo daqui incomoda muito, principalmente esses esgotos a céu aberto, causam uma série de doenças. O lixo daqui incomoda muito, principalmente os esgotos a céu aberto, causam uma série de doenças.